Dá-me honra, sangue, mal ao teu Vídeo, Espírito Santo, em seus corações, os nossos heréus, e acendei-lhe o fogo com o nosso corpo, e enviaste, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei-lhe a face da terra. Ó Deus, ó Deus, distribuí-te os corações com a luz do Espírito Santo, para encabeciermos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre nas suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oferecimento de Cristo. Desta santa devoção, oferecendo-nos particularmente, em desagrado, os pecados cometidos, contra o Santíssimo Coração de Jesus, e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, e pelas almas do Coração, Pelas intenções do Santo Padre, pelo Amado Francisco, pelo aumento e santificação do Péu, pelo nosso Vigado, Amém. 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 Em honra a Deus Cristo que nos reuniu dos pecados Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Como é que caia com os nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém A terceira Ave Maria Em honra ao Espírito Santo que nos santifica Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Como é que caia com os nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-os, livrai-os do fogo que vier Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora das Lourdes Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, São José Rogai por nós, São Pio Rogai por nós, Sagrado Coração de Jesus Nós temos confiança em vós Doce Coração de Maria, seja a nossa salvação Pagina 2 Pagina 2 O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-os da nossa orquestra Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-os do fogo que vier Amém Ó Maria, seja a graça Assinando o nosso Bendita a sua voz e a minha mulher E bendita o fruto do nosso Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Ó Maria, seja a graça Assinando o nosso Bendita a sua voz e a minha mulher Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Amém Ó Maria, seja a graça Assinando o nosso Bendita a sua voz e a minha mulher E bendita o fruto do nosso Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, seja a graça Assinando o nosso Bendita a sua voz e a minha mulher E bendita o fruto do nosso Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, seja a graça Assinando o nosso Bendita a sua voz e a minha mulher E bendita o fruto do nosso Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, seja a graça Assinando o nosso Bendita a sua voz e a minha mulher E bendita o fruto do nosso Bendita a sua voz e a minha mulher Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém 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 Agora e na hora da nossa morte Amém Como era possível Agora e sempre Amém Rogai por nós Que recorremos a vós Perdoai-me E trai-me O fogo que me leva Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisais Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora e meu Deus Rogai por nós Nossa Senhora e meu Deus Rogai por nós Nós temos Confiança em vós Doce coração de Maria Seja a nossa salvação A ascensão gloriosa De Jesus ao céu Pai nosso que estás nos céus Santificado que seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom vosso que cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Pra ir em tentação A ascensão A ascensão gloriosa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós E as mulheres E bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fundo Do vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fundo Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Amém Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Perdoai-te Livrai-te O fogo do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisaram Da vossa Infinita Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Sacado O coração De Jesus Nós temos Confiança em nós Doce coração De Maria Seja a nossa Salvação O terceiro mistério Resida Do Espírito Santo Sobre os apóstolos Pai nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós A nossa Vossa Vida Seja bem A nossa Vontade Assim na terra Como o céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É composto Bendita Seja o vosso O Senhor É composto Bendita O Senhor É composto Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso O Senhor É composto Bendita O Senhor É composto Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso O Senhor É composto Bendita O vosso O Senhor É composto Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso Entre as pés Bendita O vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso Entre as pés Bendita O vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso Entre as pés De as pés Bendita O vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso Entre as pés Bendita O fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso Entre as pés Bendita O fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso Pente Seja o vosso Bendita O fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É composto Bendita Seja o vosso E as bênçãos Bendita O vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Agora Pai É o vosso Que são Como era No princípio Agora e sempre Amém Rogai por nós Que recorremos A vós Nós temos confiança em nós Doce coração de Maria Seja a nossa salvação No quarto mistério Que eu tomo A perecência No nome de todas Nossas famílias Assunção gloriosa De Nossa Senhora Ao Céu Pai nosso Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Amém Mãe de Deus Amém Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Como era No que Estica Agora E sempre Amém Amém Rogai por nós Que recorremos A vós Perdoai-nos E raios Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Nossa Senhora Rogai por nós Rogai por nós Nós temos Confiança Em vós Doce Coração De Maria Seja Nossa Salvação O que Teve Oração De Nossa Senhora Como na linha Do céu E da terra Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja Vosso nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu Como o nosso De cada dia Nos darei hoje pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, que é convosco, bendita sois vós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça O Senhor é contigo, bendita és Tu Entre as mulheres, bendito é o fruto Do Teu ventre, Jesus, ó Senhor Santa Maria, como encarnar Ogai por nós, os pobres de Deus Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é contigo, bendita és Tu Entre as mulheres, bendito é o fruto Do Teu ventre, Jesus, ó Senhor Santa Maria, como encarnar Rogai por nós, os pobres de Deus Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Pelo mais, livrai-nos do fogo e inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Que recorremos a vós Nossa Senhora Mãe de Deus Rogai por nós, Nossa Senhora da Salete Rogai por nós, São João Fischer Rogai por nós, São João Batista Rogai por nós, Sagrado Coração de Jesus Doce Coração de Maria Doce Coração de Maria Doce Coração de Maria Seja a vossa salvação Agradecimento de Deus E infinitas graças nos damos, Soberana Maria Pelos benefícios que todos os dias recebemos De vossas mãos liberais Dignar-nos na glória e para a cena Tomar-nos debaixo de vós, poderoso salvado E para mais nos agradar Nos salvamos com uma salve rainha Salve rainha, Mãe de Misericórdia Vida da boçura e esperança nossa, salve A vós, Bratão, os deputados filhos de Eva A vós suspiramos Que é mesmo chorando E neste barco e lágrimas Ei, após a advogada a vossa Esses vossos olhos Visei gloriosos a nós também E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó preguiço Ó piedosa Ó doces Gente Virgem Maria Ó Pai Ó Santo Amor de Deus Pai Que sejamos filhos das promessas de Cristo Amém Obrigado 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 Senhor Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti